Se votar não volta! Se votar não volta! Após sinais de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pode retirar a reforma administrativa da Comissão Especial e propor votação em plenário nesta semana, servidores públicos de todo o país estão em Brasília para pressionar os deputados federais a votarem contra a proposta do governo Bolsonaro, que pode destruir direitos dos servidores e os serviços públicos oferecidos à população. Representantes do Aduf-G Sindicato e da Proíbe Federação estão presentes nas atividades de mobilização. Novamente estamos aqui em Brasília, agora a Estrita Onexo 2, manifestando contra a PEC 32. A PEC está tramitando aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. O que acontece é que o deputado Arthur Lira, sentindo que vai perder na Comissão, está ameaçando levar direto para o plenário. Mas, mesmo dentro do plenário, não tem a confiança que vai ter o número necessário de votos para provar a PEC. Portanto, eu digo a todos e todas, é necessário continuar a mobilização e fortalecer ainda mais a mobilização. Por isso que nós, professores e professores, todos os servidores do ponto geral, tem que manifestar contra a PEC 32, seja através das redes sociais, pressionando os deputados e deputadas, seja aqui em Brasília, ou seja, apressar mais do que nunca é necessário. Manifeste contra a PEC 32. Estamos aqui no Congresso para mais esse dia de mobilização contra a PEC 32. O desconto, o desmonte do serviço público contra o desmonte da universidade. Essa nossa luta, ela tem que atingir a toda a população, porque nós estamos defendendo aqui os direitos da população brasileira de ter acesso ao serviço público. Nós estamos agora no segundo tempo. Hoje nós tivemos neutra atividade e agora a tarde estamos mais nessa luta, do ponto de vista dos aposentados, de uma maneira geral, para defender o serviço público de qualidade que serve, na verdade, à população como um todo. E nós, aposentados, nós não podemos deixar na mão o restante da categoria, aqueles que virão no futuro participar do processo dessa sociedade que nós gostaríamos de ser justa e igualitária. Hoje, dia 21 de setembro, vários sindicatos, federações do Brasil inteiro estão todos unidos aqui na luta contra a aprovação da PEC 32, que vai acabar com o serviço público no Brasil. E eu peço a você que não pode estar aqui e que nos ajude nas redes sociais, aonde você estiver, e vamos pressionar os deputados para que votem contra essa PEC, que é o fim do serviço público no Brasil. Hoje é um dia muito importante para nós, do serviço público. Nós estamos aqui em Brasília para defender o serviço e o servidor contra a PEC 32, que destrói vidas, que destrói o Estado, que transforma o Estado em Estado mínimo. Isso nós não vamos aceitar, não vamos permitir, e essa PEC será cancelada. Organizadas por movimentos sindicais de todo o país, as manifestações em Brasília terão continuidade ao longo desta semana.